A gente saiu para procurar, bom dia pessoal, saindo para procurar a canoa nossa, a gente deixou lá, ela lá em cima no rio, lá em cima da pescaria ontem à tarde, esquecemos de amarrar o barco, lá no trato, no maçã do pé agora, e aí desceu, quando a gente lembrou, aí já estava já de noite, a gente até desceu para procurar, né amor? Está ali atrás, olha, está aqui embaixo do rio, muito embaixo do rio, uma cachoeira, será que é ela que está aí? É ela sim, está vendo? Estou, então vai, deixa eu ver, vai dar de chegar por ali, então gente, como a gente estava falando, né, ontem à tarde, Olha só, o canoa desceu, o canoa já pegou esse beco aqui, como é que entrou ali, olha? As ondas lá, roubaram ela para que ele vê com ele, olha. A fita não se lava a cara. A pérola ali, é forte, é muito difícil ali. Nossa. Como eu vou fazer para quebrar ali? Olha só. Olha só. Olha só, olha só. Olha só. Olha só, olha só. É corrente, a água, né? É muito difícil a gente acabar. Olha a gente, a paciência aqui. Está aí, aqui, olha. Está aí, ela. Olha só. Olha só. Olha lá, gente, ele está tentando ir lá buscar a canoa, eu estou morrendo de medo, porque é uma correnteza ali, olha. A canoa está engarranchada lá, olha, entre aquelas pedras lá, e se ela bater naquela cachoeira lá, aí já era. É um trecho bem cachoeirado. Ele está analisando, ver se dá para ele ir ou não. Muito forte a correnteza. Se tivesse uma corda, a gente dava uma corda, né, Dio Lécia? Dá um pulo assim rapidão e já pega na pedra, né? Agora vamos ter que estudar uma estratégia de como vai fazer para poder resgatar, né? Descer para o outro barco, tentar arrastar ele. Voadeira não vem aqui, né? Voadeira não vem. Voadeira não vem aqui, né? Boa, Dio. Agora, esse motor também vai subir com dois barcos aqui. É, mas eu vou falar a verdade de você. Eu não consigo subir de motor. Se fosse mesmo que eu soubesse, eu ia ter medo de subir aqui, olha. É uma cachoeira aí, hein, você? Eu estou só tranquila aí. E, Boné? Ela está tirando a canoa ali para pegar aquela, fazer esse arrubei ali, olha, por trás dessas pedras. Não sei se dá para ver, arrubear por aqui assim, olha. Descer aqui, olha, para ir lá buscar a abençoada que está lá, olha. E ele quer que eu desce com ele aqui, dentro da canoa. E eu não quero descer, não, porque eu estou com medo. Olha aí a cachoeira. Eu por mim, essa canoa ficaria por aí. E a vida vale mais, eu tenho medo. Moça, não quer esperar alguém, ir atrás de alguém para te ajudar, uma pessoa mais experiente? Hã? Olha lá, balança na cabeça aqui, não, né? Olha lá, ó, tirou a canoa, vai fazer esse retorno ali. Meu Deus, não vai ficar por aqui? Meu Deus, não vai ficar por tudo certo. Então, não vai ficar por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu morri de medo de ter que ir lá, ó. Lá é que é o perigo. Descendo. Vamos lá. Vamos lá. Aqui nessa pedrinha que tá aqui, você tá falando aqui, ó. Eu ficar aqui? É. Vamos lá. 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 Tirou, gente Tirou, graças a Deus Tirou Ele vai entrar lá na correnteza Para subir, para dar as pedras Subiu Amei A resgatada aqui Graças a Deus que a gente encontrou ali E conseguiu recuperar ela Com motor Com tudo É, gente, é aventura Valeu Está não recuperada, gente Lá vamos nós É um aprendizado, né Acontece Acontece Só estamos no barco para pegar de volta Doce cidadãos Tá